Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha. Eu sou a Lini Cruz e hoje eu vim trazer para vocês uma aulinha que eu amo fazer, que eu sou suspeita em falar, porque eu sou apaixonada por almofadinhas. O que quer dizer almofadinhas? São feitas de miçangas, de bolinhas, de pérolas? Sim, porém elas levam um enchimento, que é uma fibra dentro delas, e aí essa peça fica no formato como se fosse uma almofadinha. Desde os primeiros trabalhos que eu fiz, eu já fazia almofadinha, eu amava e eu tenho esse carinho por elas até hoje. Então, mexendo para lá, mexendo para cá, achei essa imagem dessa patinha e resolvi transformar em uma almofadinha para trazer para vocês. Hoje em dia tem muitas mães, muitos pais de pet, pessoal de gatinho, de cachorrinho, de outros bichinhos, Então, eu pensei assim, peraí, eu já fiz coisa para o dia das mães, então vou fazer agora uma coisinha elevada para o lado dos pais e mães de pet. Então, por isso que eu resolvi trazer essa aulinha aqui para vocês, já estou com saudade de trazer a aulinha aqui para vocês. E essa aulinha é bem rapidinha e bem especial para você vender, para você presentear, para você usar e abusar das cores. Então, está uma aulinha incrível, tá? Pessoal, para fazer a almofadinha, são apenas duas cores, aqui eu usei o pele e o marrom, mas a próxima que eu vou fazer, eu vou fazer para uma cachorrinha. Então, vai ser a patinha rosa e o restante creme, como eu fiz aqui, que eu usei o cor de pele, tá? Enchimento, né? Por que a almofadinha? Por que eu digo que é uma almofadinha? Porque é feita de bolinhas? Sim. É feita de miçangas? Sim. De pérolas? Também. Porém, o que dá ali a diferença é que esse modelo, ele vai um pouquinho de enchimento. O que é o enchimento? É um pouquinho de fibra. Então, depois que você coloca o enchimento, ele dá uma inchadinha e fica nesse aspecto, assim, ó, como se fosse realmente uma almofadinha. E se vocês gostarem bastante dessa aulinha, comentarem bastante, deixarem bastante like, se inscrever para quem ainda não é inscrito, para conhecer o meu canal, compartilhar com outras pessoas, eu vou trazer mais almofadinhas para você aqui no canal, tá, pessoal? Vou trazer muitas, porque eu tenho várias de todos os jeitos que vocês possam imaginar. De letra, de animais, de personagens, tem muita coisa. Então, bora lá para a nossa aulinha, já deixou o seu like aí, né? Então, bora lá fazer. O nylon, pessoal, é o 035 ou o 040, só que aqui, você pega um pedaço grande, tá? Vocês podem pegar um pedaço bem generoso, porque eu faço ela toda junta, tá, pessoal? Eu não vou fazer uma parte e depois unir. Eu faço tudo junto de uma vez só, para não precisar ficar ali dando voltas e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, já peguei o meu fio aqui, tá, pessoal? Vou começar colocando no meu fio o total de quatro bolinhas creme, certo? E vou transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. Para você que está chegando agora e não sabe o que é a técnica do transpasse, é isso aqui, ó, pessoal. Um fio oposto ao outro. Um entra por um lado e o outro pelo outro lado. E aí, forma isso aqui, você puxa e forma o módulozinho de quatro, tá? E as bolinhas que eu estou usando aqui são do tamanho quatro. Tudo que eu fizer é do tamanho quatro, porque eu gosto muito de trabalhar com elas, porque eu acho que o tamanho fica, assim, excelente, tá? Agora, fio da esquerda eu vou colocar uma, direita eu vou colocar outra. Vou pegar mais uma bolinha e vou transpassar ela, formando um módulozinho de quatro, ficando assim. Agora, fio da minha mão esquerda, eu vou colocar uma bolinha creme. No fio da direita, eu vou colocar uma bolinha rosa, ou azul, ou marrom, ou preta, a cor da patinha de vocês, tá? Mais uma bolinha creme, vou transpassar. Módulo de quatro, vai sempre puxando, vendo se tá tudo no lugar, tá bom? Agora, fio da esquerda, eu vou colocar uma bolinha, fio da direita também creme, tá? Esquerda, vou colocar mais uma creme, vou transpassar, formando um módulozinho de quatro. E agora, no fio da esquerda, eu vou colocar uma creme. No fio da direita, vou colocar uma rosa, vou pegar mais uma creme, transpassar, formando um módulozinho de quatro, tá, pessoal? Mais uma vez, fio da minha mão esquerda, vou colocar uma creme. Na mão direita, vou colocar outra, vou colocar uma creme, transpassar, módulozinho de quatro, certo? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? O fio, o meu fiozinho aqui da minha mão direita, nós vamos colocar três bolinhas, e vamos transpassar as duas últimas juntas, tá? Então, nós vamos colocar três e vamos transpassar as outras duas juntas, que vai ficar, pessoal, assim. Ó, vai ficar assim. As duas transpassadas juntas, certo? Aí, eu vou virar, vou pegar desse jeitinho aqui, certo? E aí, o fio da minha mão esquerda, eu vou colocar duas creme, e vou transpassar, formando um módulozinho de quatro. Ó, tá vendo, pessoal? Formou o módulo de quatro. Agora, o fio da direita, eu vou andar essa bolinha creme aqui, esquerda, eu vou colocar duas bolinhas, e vou transpassar a última, formando o módulo de quatro. Que vai ficar assim. Direita, nós vamos andar uma, esquerda, vamos colocar duas creme, tá? Transpassar a última, módulozinho de quatro. Ó, pessoal, que aí, aqui vai ser o fechamento. Eu já vou fazendo, e já vou fechando, pra não fazer uma parte, depois fazer outra e juntar, tá bom? Então, ó, direita, eu vou andar uma, esquerda, eu vou colocar duas, tudo creme. Transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, tá? Direita, nós vamos andar uma, esquerda, nós vamos colocar duas, e transpassar a última, formando o módulo de quatro. Depois que a gente fazer esse processo aqui, já vai dar pra gente começar a fazer algumas repetições, tá? Então, direita, vamos andar uma, uma, creme, esquerda, nós vamos colocar duas, e transpassar a última, formando módulozinho de quatro, tá? Agora, pessoal, o fio da nossa mão direita, nós vamos andar por duas, certo? Ó, por essas duas aqui, e no fio da esquerda, ou no da direita, nós vamos colocar uma bolinha, e transpassar. E aí, sim, a gente encerrou, ó, vocês estão vendo que vai ficar, tipo, vai ficar como se fosse um barquinho, tá? E é isso mesmo, tá? Então, assim, agora nós vamos trabalhar em todas essas bolinhas aqui. Vamos trabalhando. Então, aqui a gente encerrou a primeira carreira, tá bom? E agora, então, nós vamos pegar nessa posição aqui, tá? O fio da mão esquerda, nós vamos colocar três creme, transpassar a última, formando módulozinho de quatro. Direita, nós vamos andar uma bolinha creme seguinte, esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última, módulozinho de quatro. Fio da direita, direita, vamos andar uma bolinha creme seguinte, fio da esquerda, vamos colocar uma bolinha creme e uma rosa, e vamos transpassar a rosa formando módulozinho de quatro. direita, direita, vamos andar uma bolinha rosa, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas rosas no fio, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. direita, vamos andar uma creme, certo? Esquerda, vamos colocar duas, desculpa, pessoal, uma creme e uma rosa, e vamos transpassar a rosa, formando módulozinho de quatro. E agora, direita, nós vamos andar uma bolinha rosa seguinte, esquerda, vamos colocar duas rosas, a rosa é a marquinha da patinha, tá, pessoal? E vamos transpassar, formando módulozinho de quatro. Direita, nós vamos andar uma, esquerda, nós vamos colocar duas, agora é só creme, tá? E transpassar a última, formando módulozinho de quatro. e agora, pessoal, vocês vão repetir esse passo, tá? Por mais, deixa eu pegar aqui pra contar, por mais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, por mais seis vezes. Direita vai andar uma, esquerda, colocar duas, e transpassar a última, formando um módulozinho de quatro, tá? Porque essa almofadinha só leva módulos de quatro, então, é excelente pra você que quer começar aí, a aprender a fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Só leva módulos de quatro, então, vamos lá. Então, depois que a gente repetiu, tá, o fio da nossa mão direita, e pra gente encerrar essa segunda carreira, nós vamos andar por duas, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar uma no fio, e vamos transpassar, formando um módulozinho de quatro. E agora, o fio da minha mão esquerda, já vamos iniciar a terceira, iniciar a terceira carreira, tá, pessoal? Desculpa que aqui tá um vento, me deu um, me deu uma crise de espiro. Então, vamos colocar no fio da esquerda, três bolinhas, e vamos transpassar a última, formando o módulo de quatro. Direita, agora, nós vamos andar uma bolinha, esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas no fio, e transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, tá bom? Agora, pessoal, direita, nós vamos andar uma bolinha seguinte, certo? Esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas rosas no fio, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. Direita, nós vamos andar uma bolinha seguinte, fio da esquerda, nós vamos colocar uma rosa e uma creme, transpassar a creme, formando o módulozinho de quatro. Direita, então, nós vamos andar uma bolinha rosa, tá? Esquerda, vamos colocar duas cremes, e transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma creme, esquerda, nós vamos colocar uma rosa no fio, tá, pessoal? Uma creme, transpassar a creme, módulo de quatro, que daí a gente vai formando ali a patinha, tá? Esquerda, vamos andar uma rosa, opa, não, esquerda não, fio da direita, uma rosa, esquerda, colocar duas cremes, transpassar, módulozinho de quatro. e agora, fio da direita, vamos andar uma bolinha creme seguinte, no fio da esquerda, nós vamos colocar duas rosas, tá? E transpassar a última, pessoal, formando o módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma creme, esquerda, nós vamos colocar uma rosa e uma creme, transpassar a creme, formando o módulo de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha creme seguinte, esquerda, nós vamos colocar duas, transpassar a última, módulo de quatro. E vamos repetir esse passo, pessoal, por mais três vezes, tá bom? Eu vou repetir aqui também e volto pra gente continuar. E depois, então, que a gente repetiu, vamos encerrar aqui essa terceira carreira, tá, pessoal? E o fio da direita, então, nós vamos andar por duas, esquerda, vamos colocar uma, transpassar essa uma, formando o módulozinho de quatro, e encerramos a terceira carreira. Agora, nós vamos para a nossa quarta carreira, tá? Então, o fio da esquerda, vamos colocar três cremes, transpassar, módulo de quatro, sempre transpassar a última, tá? Direita, vamos andar uma bolinha creme, esquerda, vamos colocar duas, transpassar, módulo de quatro, direita, vamos andar uma bolinha creme, tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar duas, transpassar, módulozinho de quatro. Agora, fio da direita, nós vamos andar uma bolinha rosa, esquerda, vamos colocar uma creme e uma rosa no fio, e vamos transpassar a rosa formando o módulozinho de quatro. Direita, nós vamos andar uma bolinha rosa seguinte, tá? uma bolinha rosa seguinte, esquerda, pessoal, nós vamos colocar, então, no fio, duas bolinhas creme, e vamos transpassar a última, formando módulozinho de quatro. Fio da minha mão direita, agora, vamos andar uma creme, esquerda, vamos colocar duas bolinhas rosas no fio, e vamos transpassar a última, formando módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma rosa, esquerda, vamos colocar duas bolinhas cor de rosa, e transpassar a última, formando o módulo de quatro. Fio da minha mão direita, vamos andar uma, uma bolinha creme, tá? Esquerda, vamos colocar uma bolinha rosa no fio, e uma creme, e vamos transpassar a creme, formando módulozinho de quatro. Fio da minha mão direita, agora, vamos andar uma bolinha rosa, no fio da esquerda, nós vamos colocar uma creme, e uma rosa, e transpassar a rosa, formando módulozinho de quatro. Agora, direita, vamos andar uma rosa, esquerda, vamos colocar duas cremes, transpassar, módulo de quatro. E agora, pessoal, nós vamos repetir esse último passo, mais uma, duas, por mais três vezes, tá? Eu vou repetir e volto pra gente continuar. Depois, então, que a gente repetiu, fica muito legal fazer assim, né, pessoal? Eu acho que economiza tempo, economiza fio, eu acho muito bacana trabalhar assim, eu amo trabalhar assim. Agora, então, pra encerrar essa quarta carreira, direita, nós vamos andar por duas, esquerda, vamos colocar uma, e vamos transpassar, formando aí, então, o módulo de quatro, encerrando a quarta carreira. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa, opa, nossa quinta carreira, tá? Então, fio da esquerda, eu vou colocar três bolinhas creme, transpassar módulo de quatro, direita, vou andar uma creme, esquerda, vou colocar duas, transpassar módulo de quatro. E agora aqui, pessoal, nós vamos repetir mais três vezes, tá? Então, direita, vamos andar uma, esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro, direita, vamos andar uma, esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma, esquerda, colocar duas, transpassar módulo de quatro. Agora, pessoal, fio da direita, nós vamos andar uma creme, tá? esquerda, nós vamos botar duas bolinhas rosas e vamos transpassar a última formando o módulo de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha rosa seguinte, esquerda, vamos colocar duas rosas no fio, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma rosa, esquerda, vamos colocar duas rosas, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha rosa seguinte, esquerda, nós vamos colocar duas rosas, transpassar módulo de quatro. E agora, direita, vamos andar uma creme, fio da esquerda, nós vamos colocar uma rosa e uma creme, tá, pessoal? E vamos transpassar a creme formando módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma creme, esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro, tá? E agora aqui a gente pode repetir, eu vou repetir aqui com vocês. Direita, vamos andar uma creme, esquerda, colocar duas, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma creme, pra encerrar essa carreira, tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro. E agora, pra gente encerrar essa quinta carreira, e poder ir para a penúltima carreira, direita, nós vamos andar por duas, tá? Esquerda, vamos colocar uma, transpassar módulozinho de quatro. Mas futuramente, se eu trouxer as almofadinhas de letras, vocês podem ir atrás da almofada, colocar a inicial da letra do nome do cachorrinho também, né, pessoal? Tive essa ideia agora, agora, acreditem, agora que eu tava pensando nisso. Então, vamos iniciar aí, vamos pra sexta carreira agora. Então, fio da esquerda, vamos colocar três cremes no fio, transpassar, módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma, tá? Esquerda, vamos colocar duas, transpassar, módulo de quatro. E agora, pessoal, a gente vai repetir esse passo, aqui, ó, mais uma, duas, três, mais quatro vezes, até parar nessa bolinha aqui antes da rosa, tá? Eu vou repetir aqui, volto pra gente continuar também. Depois, então, pessoal, que a gente fez a repetição, ó, somente módulos de quatro, tá? Então, o fio da direita agora, vamos andar, uma bolinha rosa, esquerda, nós vamos colocar, uma bolinha creme, uma rosa no fio, e vamos transpassar a rosa, formando, módulozinho de quatro. Fio da minha mão direita, nós vamos andar, uma rosa, tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar duas rosas no fio, e transpassar, formando o módulo de quatro. Direita, vou andar, uma bolinha rosa, esquerda, nós vamos colocar uma creme e uma rosa, e vamos transpassar a rosa, formando o módulozinho de quatro, tá, pessoal? E agora, vou ter que trocar o meu fio, vou trocar o meu fio aqui, e já volto pra gente continuar, peraí, tá? Troquei o fio aqui, então, agora, direita, nós vamos andar, então, uma rosa, tá? Fio da minha mão esquerda, da nossa mão esquerda, vocês vão colocar, duas bolinhas rosas, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. E aqui, pessoal, vocês já vão notar, ó, que já fechou a nossa patinha, então, por isso que eu tenho um apreço, um carinho muito grande por essas peças, porque além de serem fáceis de fazer, elas são legais de fazer também, você pode fazer milhares de coisas, né? Ó, o fio da direita, vocês vão andar, uma rosa, esquerda, vamos colocar, duas bolinhas, e vamos transpassar a última, módulo de quatro, bolinha creme, tá? Direita, vamos andar, uma, esquerda, vamos colocar, duas, somente creme agora, tá, pessoal? e vamos transpassar, formando, módulozinho de quatro. Direita, vamos andar, uma, esquerda, vamos colocar duas, transpassar, módulo de quatro. E agora, pra gente encerrar essa sexta carreira, e fechar a nossa almofadinha, o fio da direita, fio da esquerda, vamos andar por duas, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma, e vamos transpassar, formando o módulozinho de quatro. e assim, a gente vai encerrar, então, a gente vai encerrar, pessoal, essa carreirinha, certo? Agora, nós vamos fazer assim, fio da esquerda, vamos colocar três, transpassar, módulozinho de quatro, tá? direita, nós vamos andar, uma, esquerda, pessoal, vamos colocar duas, e transpassar a última, formando módulozinho de quatro. E agora, nós vamos repetir, esse passo, por apenas mais três vezes, tá? Eu vou repetir, e volto pra gente continuar. Somente mais três vezes, que vai parar, bem nessa bolinha aqui, tá bom? Depois, então, que a gente repetir, o pessoal vai ficar assim, tá? Agora, fio da direita, nós vamos andar, uma creme, vamos colocar no fio, duas bolinhas creme, e vamos transpassar, as duas juntas, tá, pessoal? Que vai ficar, ó, assim, certo? Nós vamos já começar aqui, a fechar, essa almofadinha, tá bom? Tá, pessoal, então, nós transpassamos aqui, então, as duas, que formam o módulo de quatro, né? Agora, fio da direita, nós vamos andar, por uma, porque a gente vai começar, a fechar, essa almofadinha, certo? Vamos colocar, uma no fio, transpassar, módulozinho de quatro. Vocês estão vendo, pessoal, que aqui, já começa, a ficar igual, porque aqui, agora, a gente vai fazer, o fechamento, tá bom? Agora, fio da direita, nós vamos andar, uma bolinha, tá, pessoal? E, o fio da esquerda, também, ou seja, cada lado do fio, vai andar, uma bolinha, nós vamos colocar, uma bolinha, e vamos, transpassar, certo? Vamos fazer, mais uma vez, ó, tô pegando assim, pra ficar mais fácil, aí, o fio da direita, eu ando, uma bolinha, tá? Fio da esquerda, eu vou andar, outra bolinha, que no caso, agora, é, uma rosa. Vou pegar, uma bolinha, e vou transpassar, formando, um módulo de quatro. Aqui, vocês vão tirar essa bolinha, e aqui, pessoal, vocês vão amarrar, por quê? Porque chegou a vez, né, chegou a hora, de colocar o enchimento, então, vocês vão amarrar, e esconder o nó dentro dessa bolinha, como se tivesse sido transpassado, que é pra não soltar, pra não dar de si, tá? Então, como que é feito o enchimento? Coloca um saquinho plástico, pra não sair pra fora as penujinhas, enche no tamanho bom, ó, essa espessura aqui, mais ou menos, não precisa ser muito estufado, até pra não perder o formato da patinha, tá? Só pra vocês verem o tamanho aqui, ó, ela fica um tamanho excelente. Então, eu vou colocar aqui o meu enchimento, e volto pra gente finalizar, tá bom? Ó, pessoal, então, já coloquei aqui na minha, tá? Não precisa ser aquela coisa exagerada, como eu falei pra vocês, aqui, ó, tem uns cantinhos que nem pegou direito, mas vai ficar bem legal ali, deu pra ver bem certinho o formato da patinha, tá? E agora, a gente vai fechar isso aqui, pra finalizar essa aulinha. Então, agora, o fio da direita, nós vamos andar por uma bolinha, o fio da esquerda também, tá? O fio da minha mão esquerda também, nós vamos colocar uma bolinha no fio, e vamos transpassar formando o módulozinho de quatro. Novamente, direita, vamos andar uma, esquerda também, né? Que seria uma rosa, vamos colocar uma, e transpassar formando módulozinho de quatro. E agora, pessoal, a gente vai fazer assim, fio da direita, nós vamos andar uma, fio da esquerda, vamos andar outra, certo? Vamos pegar uma, e vamos transpassar formando módulozinho de quatro. E agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? peguei assim, tá? Agora, o fio da direita, nós vamos andar uma, que foi essa aqui, pra fechar, vamos pegar fio da esquerda, colocar duas, e transpassar as duas juntas, formando o módulo de quatro. Aqui, formou o módulo de quatro, eu passo o fio por duas ou por uma, até os fios se encontrarem, tá? E aí, pessoal, eu dou, dois nozinhos ali, dois nozinhos, escondo o nó, e venho e corto o excesso, e tá pronta, depois você vai dando uma apertadinha assim, tá? E tá pronta a nossa aulinha, da nossa almofadinha de patinha, você pode colocar, a gente já vê, aqui, aqui no cantinho, aqui no meio, como vocês acharem melhor, tá? E não esquece de me contar, nos comentários, o que você achou, dessa aulinha, porque eu gostaria muito de saber, certo? Um beijo, pessoal, bom trabalho, fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês, e até as nossas próximas aulinhas, tchau, tchau! Tchau!